e olha isso meu povo descendo São Félix olha esse cadarinho aqui que eu não sei quantos legal acho que tem não tenho a vida de vocês para contar e agora eu tô descendo que é bem mais fácil do que subir olha aqui lá o miradouro e é isso desce comigo pegou a cor não deixei minha bicicleta lá embaixo será que é o baro aqui em Portugal rouba em voltar para a Póvoa sete quilômetros a pé Deus me livre então é isso valeu a visita na igreja de São Félix bonitinho aqui perto de Póvoa onde que eu moro não conhecia mais uma descoberta de Luciano bota mais um ponto aí no no mapa que você não conheceu São Félix aqui em Póvoa sete quilômetros daqui não incomoda legalzinho e é isso meu povo beijos abraço e vamos descendo e tá chovendo e tá chovendo chove chuva no outono a capelinha chove-se em parar olha que bonitinho tá com romanos né olha romano olha filhos romanos escravizando Jesus até outro dia meu Deus tchau